Ah, pera aí, como é que eu vou começar o vídeo? Eu tenho que comprar um bagulho pro canal, agora se prepara. Ah, tu comprou uma câmera pro canal pra ver se melhora a qualidade que é uma bosta? Não, meu pequeno garfo. Que, pra que comprar câmera? Não? Tu comprou o que? Um microfone pro canal pra ver se melhora essa qualidade que é uma bosta? Não, também não foi, também não foi microfone não. Foi uma coisa melhor. Melhor então o que foi? Então prepara a nossa... É só isso. O dia de hoje vai ser aqui, dentro dessa mochilinha chamada... Como é que é o nome? É italiano. Furi... Fiorussi. Que é poliglota, fala vários idiomas. Aqui está, em toda a minha carreira como ladrão de canetas, está todos os meus pertences e que eu usufruí dos meus amigos. Dente pegar, na mão grande, e de emprestado que eu devolvi. Vamos lá. Ladrão. Vamos analisar o que temos aqui. Muitos anos de escola, tudo que eu pude obter de forma não muito agradável. Vamos lá. Uma piranha. Pra você que é uma piranha. Ah não, sério? Que cheirosa, hein? Uma faca. O que você acha? Pois aqui, isso daqui é o puro fundamentalismo do brasileiro. Olha isso daqui. Pra quem, ó. Olha em pé. Analise. 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 Isso daqui, você olha aqui. Olha essa parte aqui. Isso daqui é o quê? Aquele bagulho. E na carteira, fica a foto da carteira aí. Fica aquele bagulho. Ah, o que que os alunos fazem? Pera atenção na aula, não. Só que no futuro, não, nós arrarramos isso daqui. Pega um estilete. Cadê o estilete? Pô, só tem estilete aqui. Olha a puta. Aí você tá falando, o que que a gente faz? Fecha atenção? O que é que eles já tem som, rapaz? Vamos aqui, ó. Bota aqui, ó. Na perna. Que é boquitinho, né? Corta uma beira. E faz aqui, ó. Toma. Pra quê? Pra que é isso? Pra salvar de um acidente? Não, pra passar de uma amiga assim, ó. E fé. Ó. Vai falar que eu não aprendi fazendo nada de feitoria. Né? Isso daqui, o estilete, é o maior símbolo de ladrão. Porque, mano, eu nunca comprei um estilete na minha vida. Eu nunca, nunca apareço. Vai, compra um estilete pra mim, não. E eu tenho um estilete. Enfim, é coquezinho. Outro estilete. Como eu falei, eu nunca comprei um estilete. Hum, esse daqui eu acho que eu me lembro, Doudi. Esse daqui era de Tarly, filho. Logo usufruí, logo no Manuans. Pra deixar de ser otário. Ele me emprestado. Esqueci. Amizade é tu. Eu não como. Outro, outro. Esse daqui eu não me lembro de quem é, não. Desculpa aí. Pô, esse daqui é filho, hein? Não sei quem é mesmo, né? Esse daqui eu não me lembro de tarde. Eu acho que eu peguei esse daqui. Vou pegar até o meu pai. Não sei. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos ver se eu não me lembro de alguma coisa. Esse bicho aqui eu peguei também. Mas também não me lembro de quem foi, já. Mas daqui eu não me lembro de quem foi, já. Olha, a coisa aqui é furada, velho. Dá pra você enfiar o lápis, bagulhinho. Stop it. Get some help. Toma, filho. Ó, eu chutei um relógio aqui. Será que eu não ganho até um relógio, velho? Polícia! Por favor, chama a polícia! Desgraça. Sei não, mas eu vou chutei um relógio aqui só, fila, doido. O cara entra no braço. Olha, que o pai é meio forte. Puxou logo o usufruí de lá aqui. Tem pra acendir o usufruí não. Lá tudo ficou, né? Gostava mais de caneta, as canetinhas lá pra frente, os bordos, né? Os estilês, quando vocês viram. Ih, não é isso aqui. O que é isso aqui? O que é isso? Um batom, até que eu coberto é batom. Não é aquele bagulho de cacau. Hidrata os lábios. Vamos ter um perfume aqui, deixa eu ver se é cheiroso. Eita, desgraça. É meio cheiroso, hein? Pô, você tá brincando, hein? Passar aqui em vocês também, pra vocês que são cheiroso aí. Olha aí. Olha aí, ó. Toma, ainda. Nem passei, porra. Trolli! Mas por que o teu enfia, velho? Enfia? Tá amarrada no nosso enfia. Você quer do bolo? Ah, ver nada. Ah, sim. Esse bagulho aqui de enfia, mano. De uma vez, velho, que eu tinha muita brisa. E era coisa ridícula. Mas eu não sei qual era a brisa que eu tinha que eu era mais pequeno. Eu comprei um bocado de enfia, tá ligado? E tirava de um sapatinho que trocava. Às vezes o rapaz falou que eu enfia de um, enfia de outro. Enfia de outro. Rapaz, ficou meio estranho, hein? Ixi. Falar mais de enfia não, tô fora. Olha aqui a menha. Chamei o WhatsApp. Olha aqui, ó. Uma piranha maior e outra menina menor, né? Aí a coisa, né? Se a dona estiver vendo aí, pode vir buscar. Ela não vai estar vendo. Ah, sim. Isso daqui também. Isso daqui também é das antigas... A... 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 Nós não fizemos nada. Fomos lá pro jogo. Primeiro. Nós já... O jogo só jogou a final. Porque o outro time ainda desistiu. Nem veio. Aí nós já foi pra final. Não fizemos desgraça nenhuma pra ganhar a medalha de prata. Só cheguemos na final mesmo. Eita, jogo cansado. Nós não deu a chuta a gol. Teve um momento lá no jogo que o goleiro do outro time tava assim. Será que vai chover, velho? Pelo amor de Deus. Eu não vou responder a gata. Ai, minha Kuma. Tó aqui jogando bola aqui. Tô jogando aqui. Mas o time é ruim. Eu vou ficar agora aqui mesmo. Fudei até daqui, velho. Pô, amor. Seu supeza alguém tinha vindo, ó. Jogo ruim. Já tem a tinta nem chutando gol. Ai, ai, velho. É ideia de cadeira não, macho? Cadê aqui pra me sentar? Ah, mano. Vou ficar em pé, velho. Não deu um chuta a gol, velho. Só tomar impressão. Mas é isso. O que importa é... Eu tô sem uma medalha, rapaz. 2018. Bom jogo. Bom momento. Tinha cabinha que não queria tomar banho. Passar mais de um mês sem tomar banho. Mas é assim mesmo. Mais de um mês não. De semanas. Que nojo. E esse estilete aqui? Eu acho que é do professor, velho. Eu vim lembrando aqui. Não sei não. Eu acho que era de Roberto, hein? Ei, Roberto. Valeu aí pelo agradeço, parceiro. Eu acho que era de Roberto. Tato, bairro. Valeu. Primeiro que não podia ter estilete da sala. Mas é aqui, meu parceiro. Tem que ir. Aqui não tem menos é pra frente. O pessoal trazia o estilete. Aí ele tava lá. Clica aí. Depois você me derroto. Né? Depois na minha volta, né, pessoal? Tá legal. Uma coisa é você. Eu vou dar aqui a dica. Eu vou dar. Vamos lá. Se você quer ter estando de lá. Você fala assim. A dica de você é. Eu vou lhe dar a dica agora. A dica é você fazer isso aqui, ó. Cadê meu parceiro? Presta o estilete aí? Você fala o estilete aí na moral? Ô, filha da puta. Pega aqui na minha Julieta aqui. Ô, filha da puta. Filho de raparinha. Filha da puta. Olha o resto aí da tua mãe. E assado. Eu vou do malandro. Oxe. Já cheguei direto aqui. Vou dar a ponta aqui agora na moral. O que foi, pa? Falando aí. Eu perdi o minho agrado. Foi? Não, desculpa aí, mas. Eu só queria o estilete que paixão tá aí. Ah, vai te lascar. Tá vendo que o estilete aí vai jogar para que a ponta aqui na moral. Tá bom, ó. Tá bom, ó. Tá aqui o estilete. Vai me derrubar a coisinha ali. Derrubar. Depois eu derrubar ali, Danilo pode ir pá. Pode ir pá. Não, parceiro. Você vai tomar isso que daí. Então, sei. O que é que eu vi na minha tática de usufruir as coisas na moral? O que é que eu fazia? Eu ia pegar lá. Eu vi o cara de pessoa. Eu falei, é, vai. Pasta aí a moral ali que eu vou lá. Pega o macho. Tá ligado? Isso aí é a tática dos ninjas. Se você fizer isso, der certo. Comenta aí. Se você não fizer, se você fizer a ideia errada, não foi o que ensinei não. Aqui o sinal, se você vai ensinar coisa de qualidade, valeu. Também chegou mais um vídeo do canal. O erro do Silvio é assim. Espero que dê gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. E tamo junto aí. Voltei aí fazendo os vídeos. Eu garanto. Sai o vídeo. Não sei se você quiser sair. Um dia ele sai. E não espere. Mas quando eu isso... Eu quero que você não espere vídeo do canal. Mas quando tiver, assista. Tamo junto é nóis. Deixa o like. Se inscreva no canal. E é isso. Falou. Opa! Não fizer a pena! Amor Maria doido! Opa! 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 Opa!